Hoje eu vou comparar aqui dois solteadores da Huawei, o modelo AX2 e o AX3 versão Dual Core. Bom, vamos lá então. Tô com os dois aqui em bancadas, eu vou comentar as características dele e fazer aqui alguns testes na rede Wi-Fi pra você ver a real diferença entre o AX2 e o AX3. Bom, esse aqui é o AX2, o desenho dele é o seguinte, a gente pode ver que as antenas dele, olha só, são bem flexíveis, posso colocar totalmente pra lá, pra cima, pra baixo, aqui pra esquerda, esse aqui eu posso colocar totalmente pra direita. Então isso permite que eu consiga colocar ele numa parede, por exemplo, inclusive atrás dele nós temos aqui dois furos, um aqui e o outro aqui que permite eu fixar ele na parede. Ele é relativamente pequeno e já o AX3, o modelo já é bem diferente. a antena, tá? Ela deita assim e o máximo que eu consigo fazer é assim, ou seja, eu não consigo colocar ele na parede. Aqui atrás, inclusive, a gente não tem nenhum furo pra colocar ele na parede, então ele sempre vai ficar numa mesa. Se você tá procurando um roteador pra fixar ele na parede, né, seja nessa posição ou assim, talvez o AX2 seja mais interessante que o AX3. Porém, se você quer performance, aí a gente tá falando do AX3 e você já vai descobrir o porquê. Bom, além disso, o LED do AX2 fica aqui em cima, não tem nenhum botão aqui em cima, né, só tem um botão aqui atrás do AX2, que é um botão de WPS reset, enquanto que o AX3, ele já é um pouco diferente. O LED fica aqui, o botão pra fazer o mesh aqui e o botão de reset fica aqui atrás, que é um fundo. Enquanto as portas, né, as interfaces gigabits, o AX2 tem três portas giga, ele é auto-adaptável, então ele entende que uma porta é WAN e as outras duas WAN, enquanto que o AX3, ele tem quatro portas giga. Então isso é melhor, né, se você quer ligar mais equipamentos por cabo de rede, o AX3 é mais interessante. Aqui eu tenho o cabo dele ligado no AX2 e também é porta auto-adaptável, então ele entende se é uma porta WAN ou porta WAN. Além disso, os dois roteadores suportam Wi-Fi 6, o AX3 suporta até 128 dispositivos conectados na rede Wi-Fi, o AX2 não tem nenhuma informação no site da Huawei, mas já é de se esperar, né, porque o AX3, ele tem a capacidade de processamento melhor. O AX2 consegue entregar até 1200 mega na banda de 5 GHz, enquanto que o AX3 entrega até 2400 mega, né, porque o AX3, ele tem suporte à banda de 160 megahertz da rede Wi-Fi. Então com isso ele consegue entregar a velocidade de Wi-Fi muito maior. Claro, vai ser limitado pela porta de 1 GHz, porém, o fato de você ter a velocidade maior, isso faz com que no Wi-Fi, como tem muitas perdas, você consiga ter uma rede Wi-Fi mais rápida no AX3. Ambos permitem fazer mesh, né, então mesmo que seja um AX2 com AX3 vai funcionar o mesh, desde que sejam a mesma versão, tá? Então vem um detalhe importante, se você vai fazer o mesh entre roteadores Huawei, tem que ser os dois da versão global ou os dois da versão chinesa, tá? Se você pegar uma versão global com chinesa, há relatos na internet que isso não funciona. Entre esses dois aqui eu já fiz um mesh, tá? Os dois da versão global funcionou corretamente, tranquilo. O AX2 tem um processador dual-core de 900 megahertz, enquanto que esse AX3, ele tem um processador dual-core de 1.2 GHz. Então esse cara é mais poderoso que esse aqui. Entretanto, tem a versão também quad-core do AX3, que é ainda mais poderoso que esse aqui eu tenho em mãos. E ambos têm 128 megas de memória RAM. Bom, então agora eu vou fazer aqui alguns testes na velocidade Wi-Fi, pra gente ver na prática qual é realmente a diferença, né? Até agora você viu as características e a velocidade teórica. E agora eu vou fazer os testes pela rede Wi-Fi. Só um detalhe aqui, tá? Eu fui fazer os testes aqui, eu tive que fazer um corte no vídeo, porque eu descobri que coloquei uma fonte de 0,6 amperes no Huawei AX2. Coloquei a fonte errada, e aí toda vez que eu fazia o teste, o AX2 desligava. Então já foi aí uma hora aqui tentando só fazer esse teste no Wi-Fi. Então se o seu roteador estiver desligando, olha se você está utilizando a fonte correta, e se essa fonte não está com defeito, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o teste do Wi-Fi. Aqui no momento eu estou conectado no Wi-Fi chamado Bruno, que é o Wi-Fi gerado pelo Huawei AX2. E se eu apertar aqui eu consigo ver os detalhes. Wi-Fi 6, velocidade da conexão de 1200 MB, potência de sinal excelente, né? Porque o roteador está aqui do meu lado. E vamos fazer o teste. Para isso eu vou utilizar aqui o Open Speed Test, tá? Essa aplicação aqui, tá? O que é esse Open Speed Test? É um programa que você pode rodar em um servidor, aqui eu estou usando um Raspberry, e eu consigo fazer teste de velocidade na rede local. Então com isso eu tiro qualquer problema que possa ocorrer com o provedor, com o servidor de Speed Test externo, alguma coisa que possa estar limitando a banda. Então a única coisa que vai limitar a banda aqui é o Wi-Fi. É justamente isso que queremos testar. Já que por cabo, no AX2 eu consigo passar tranquilamente até 1 GB de tráfego. Mas a dúvida é, e pelo Wi-Fi, o quanto esse roteador vai me entregar? Então vamos lá. Eu vou rodar o Start aqui, lembrando novamente que ele está conectado no Wi-Fi, do Huawei AX2. E vamos ver qual é o máximo que ele vai conseguir entregar aqui para nós. Teste de download finalizado aqui, chegou 884 MB, e agora eu vou aguardar o teste de upload. Beleza, então teste finalizado, 827 MB de upload. Bom, então agora eu vou conectar aqui no Wi-Fi do Huawei AX3, pronto. E olhando aqui os detalhes da conexão, a gente pode ver o seguinte, aqui é tecnologia Wi-Fi 6, e olha só a velocidade da conexão, 2401 MB, porque eu estou usando a frequência de 160 MHz do AX3. Vamos lá, então vou abrir aqui o Speed Test e executar o teste de velocidade. Teste finalizado, download em 871 MB, e upload em 973. Pode ver que a velocidade ficou praticamente igual no Wi-Fi, né? perto aqui. Mas agora eu vou ficar longe dos roteadores e eu vou fazer novamente o teste para mostrar aqui para você. Bom, acabei de finalizar os testes, tá? Esses testes que eu fiz aqui, esse aqui que estava conectado no Huawei AX2, eu fiz na sala da minha casa. Daqui onde eu estou gravando até a sala, tem uma porta de madeira, um corredor, duas paredes, então dá uma distância de mais ou menos 8 metros. Pode ver que o AX2 chegou 287 MB de download por 328 de up. E o AX3, olha que engraçado, né? Ele diminuiu o download, foi para 205, mas o upload chegou em 455. E na garagem de casa, que é o pior local aqui da minha casa, tá? Porque tem uma barreira, tem uma parede, né? Uma parede um pouco maior de barreira e fica mais ou menos uns 13 metros aqui longe do quarto, aí já caiu bastante. O Huawei AX2 caiu para 19 MB de download por 120 de upload e o AX3 30 MB de download por 21 de upload. Então, como a gente viu aqui, o Wi-Fi entre os dois são bem parecidos, né? Apesar de que o AX3 tenha a frequência ali de 160 MHz, mas no final das contas, a velocidade é bem próxima ali um com o outro. Porém, o AX3 tem a vantagem do quê? De ter uma porta de giga a mais e ele possibilita você conectar mais equipamentos ao mesmo tempo nele. Enquanto que o AX2, se você fizer isso, consequentemente, né? Ele vai diminuir a banda, né? A velocidade, o Wi-Fi que cada dispositivo ali consegue receber, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no botão de gostei e de se inscrever aqui no canal para conferir mais vídeos sobre roteadores e tecnologia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.